Eu assisto E vuelves assim como se nada Como se mi dolor já nada te importara Depois de tanto amor assim me pagas Isto será melhor que entre os dois já não haja nada Tiras a pedra e depois escondes tu mão Sem importar o daño que me has causado Como não te duelo o que eu estou sentindo Por isso não te importa e chegas por contos raros Não perdiste comigo e não vengas a inventar Mejor não digas nada e vete de mi lado Assim como te amaba sei que não te amará E com tus raros contos não vengas a mi lado Música Que te enamore aquel que não te conhece Porque comigo conseguem mais peleando Não somos nada te digo desde agora A perdiste comigo e não vengas a inventar A perdiste comigo e já tudo terminou Tiras a pedra e depois escondes tu mão Sem importar o daño que me has causado Como não te duelo o que eu estou sentindo Por isso não te importa e chegas por contos raros Música 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 Mejor digas nada e vete de mi lado Música Así como te amaba sei que não te amará E com tus raros contos não vengas a mi lado Música